Você sabe o que é um Arlequim? O que é um Arlequim? Você sabe o que é um Arlequim? Porque eu sou a Arlequim? Ai, aquela menina maluca. Nunca chame uma mulher de menina. Até aceito garota, moça e às vezes vaca. Vaca? Do que você tá falando? Já me espera pra mim.